Vai, liga aí o avanço de filme, galaguinha, eu não sei empolgar nenhum, não. Tem coisa melhor que tá em casa. Nu! Nu! Bom demais. Uai, minha maninha. Uai. Uai. Uai de quem? Preto, eu aprendi a costumar. Uai, uai. Menino nasceu aqui na taboca de barro. Vem dar uma de... Só que entra, menino. Qual foi, senhor? Olha. Tô me irritando, viu? Uai. Uai. Nu. Esse filme é muito bom. Preto, uai. Eu quero que você ande com essa camira mais não, viu? Vamos pegar o cavalo, vamos pegar o cavalo. Quer pegar o cavalo? Oxi. Aham. Uai. Nu. Olha. Nu. Eu boto já uma roupa em você, madeirada aqui, viu? Venha. Agora de nu, cacete. Esse negócio é oxente, oxi. Oxi. Eu gosto. Preto, fala em nu, pra você ver como é bom. Eu não vou falar nu. Eu não vou falar nu. Eu não vou falar nu. Eu falo oxente, oxi. Eu também falo. Qual é outra coisa do Nordeste do Niveu? A gente fala do Nordeste do Niveu. Itacarai. Itacarai. Não, isso aí é gente baixa. Não, fala assim. Entendeu? Então, o Niveu fala isso. É. Oxente, nu, é da galera de lá. Você não nasceu lá. Oxente. Isso. Ai, ó. Nu. Nu. Tá vendo aí? Nada como uma boa faxina. Pra as duas voltarem a se entenderem. Olha o look da Tamara. Olha que diferença da Tamara de ontem. Nada como uma doutora sapatônica. Olha que coisa linda. Hein? Muito bem. Às vezes tudo tem de precisar de uma faxina. Entendeu? Vocês estão melhores? Estamos incríveis. Namoraram? Ainda não. É. Tamara, você não parece aquele moleque que saiu de ontem daqui, não? Antes de baixo, a vida é feita, não é? Meu Deus. Isso aí? Isso, né? Amanhã eu vou levar vocês e a doutora sapatônica pra uma... Pra onde? É. Porque eu acho que quem tá precisando um pouco também de ajuda é a doutora sapatônica. Você sentiu? Eu senti. Eu senti. Sem tretas, não tem Deus. Amém? Amém, amém. Vem cá pra gente comentar aqui de uma pessoa. Deixa eu dizer. Não, vem cá. Vem cá. Vem cá. É cego. Vem cá. Lucas. Fofoca aqui das sapinhas, ó. Lucas. Vem cá. Vem cá. Baixa aí. Vem cá. É bestalhado esse menino. Vem cá, menino. Foi doido. Eu tenho uma noite e a gente saiu. Cala a boca. Chega aí. Vem cá. Tá rolando uma fofoquinha aqui. Eu já imagino. Eu vou começar e você termina. Começa com Gá. Da minha filha tá. Termina com? Binho. Preguiçozinha, viu? Irmão. Tá me achando com ele. Ei. Preguiçozinha. Preguiçozinha. Porque ela viu. Ela e seu irmão. Dois preguiçosos. Tá na hora dele. Você nem quer namorar. Ah, ela vai namorar na casa deles. Eu não quero namorar. Entendeu? Quase ninguém eu trago aqui. Deixamos vir. Preguiçozinha. E que só não tem água preguiçosa lá? Eu não vi eles passarem um pano em nada. Não vi dar uma ajudada em nada. Comer não é luz prática. É. Comer não é luz prática. Tem que lavar. Nu. Nu. Ai. Venha. Eles tão nu. Vá. Deve tá nu. A gente tem... Nordeste. É Oia. Oxente. Oxi. Negócio da agota. É. Mas o filme você... Afinal. Ela assim... Eu gosto dela. Eu gosto dela. Mas eu acho... Ela meia songa-munga na hora de ajudar. Entendeu? Eu vou jogar uns em direita. Eu ajudo que ela vá à banheira amanhã. Não, mulher. Ela vai assistir. A gente tem a mania de fofocar pro país inteiro. Não, querida. Ela vai assistir. Aí amanhã... Não. Ela pode fazer o café da manhã. Ela botou o prato dela do miojo. Ah... Aí, madame. E seu irmão também. Seu irmão é muito fofocar. Nu. Vá. Morre. Eu vou dar uma munhecada. Amanhã eu vou conversar com eles. Não. Se você fosse realmente um bom irmão... Ou se ela batia no quarto, ia conversar agora. Não tem isso, não. Entendeu? Mas vai adentrar o quê? Só tá tudo feio. Aqui não, tem um monte de coisa pra fazer. Vai guardar. Deixa eu não guardar. Vai lá bater. Não, vai guardar hoje. Quer passar pano, né? Vai. Vai. É pra lá. Não dá um lixinho ali, ó. Isso. Vai lá. Acorda, Eva. Vai. E aqui também não é motel pra ninguém que tá namorando aqui em casa, não. Ele não vem mais nunca, viu? Olha... É, porque tá vendo? Depois eu fico como chato. Diga aí. Com licença, bonitos. Vocês dois comeram e não lavaram os pratos, não ajudaram as meninas. As meninas tiveram que fazer tudo sozinhas. Tudo sozinhas. A gente não sujou o prato. E tá de pintadura aqui já. E aí, ó, vamos levantar. Vamos, meu irmão. Regras da casa. Bora, Jovão. É isso. Não, é verdade. Vamos, vamos. Bora. Pega o rodo. Vamos. Fedor de peido do caralho. Vamos, vamos. Aqui funciona assim o nosso Billy Brother. Venha. Bota a camisa, vá. Volte. Volte. É o quê? Você é muito justo. Vamos. Não, já tá lavado. Você vai enxugar os pratos. Arramando um negócio aí. Isso. Muito bem. Como eu já limpei o chão e tudo, você poderia botar a mão aqui e desentupir a mão. Fez as unhas. Não, tá tudo feito. Você nunca... Sim. Gente. Ah, precisa daqueles pauzinhos pra enfiar. A Gabi, tu vai enfiar a Gabi dona de casa, sabe? Da casa dela, né? Porque aqui eu tô sentindo agora. Vamos, ajuda aqui. Deixa a mulher deslipir, não. Não, deixe. Eu preciso do negócio aqui. Boa. A gente acha. Aqui, ó, escolha. Vocês foram dizendo que ia namorar no quarto e o amor depois vai fazer aqui. Todo mundo fica. Meu lindo, mas ninguém se empateuja aqui não. Vem, eu comi o meu bom pão. Eu não sujei prato nem copo não. O prato do almoço ainda. Não, meu lindo. Não foi não, viu? Da janta. Foi eu não, viu? Pra botar janta tava aí. Eu que lavei aquele. Isso. Muito bem. Olha, tá entupido. Vai desentupir. Tá saindo dessa. Muito bem. Tá pra quentinho na cama? Tá lindo. Regras da casa, querida. Isso. Eu sou boazinha, vou te ajudar. E outras arrumaram e felizes. Só entretenimento não. É pra fazer também, sim, as coisinhas. Gente, como ela tá... Primeiro, e você me disse que não ia fazer nada. Ia fazer só amanhã. Não, mas a Gabi é dona de casa. Não, ela tem ganhado da casa dela. Ela tem ganhado muitos pontos comigo. Porque é uma pessoa que eu gosto. Acho que é só nós vamos alinhar essa questão da organização do lar, né? Eu só achei que eles perderam um pouquinho de ponto hoje à noite. Então amanhã eu posso fazer o almoço. Você não sei lá... Pronto, o almoço é por sua conta. Eu vou fazer arrumadinho. Eu tenho que filmar. A gente gravando hoje à manhã. Você espera acordar? Aqueles povos não levam você a sério. Aí vai ser o João... Muito bem. É isso aí. Tá desentupindo, sim. Nú. Onde vai? Venha. Desentupiu? Olha aí. É assim que a gente vai fazendo um homem de família. Boa, parabéns. Que vai ter filhos em breve. Muito bem. Vai, pensa aí. O consumo de casa vai à praça. Com certeza. É por isso que todo cantinho que eu chego, eu lavo o meu prato. Porque na casa da minha avó, a gente aprendeu que a gente sujava a lavar. Muito bem. Aqui também. Pra poder conquistar a sogra. Olha a língua. Satisfeita, Tami. Só vou sair daqui com essa cozinha toda limpinha. Cadê? Do alto. Do alto. Da cá. Por quarto, eu acho que elas começaram aqui, segundo rapazer. É por você que eu disse, não. Eu tava deitada e ela que me chamou. Não, eu cheguei lá. Vocês acham que quando eu vim bater as ursas, vocês acham que era indireto, né? Você veio aqui fazer um... Gente, não era. Você acredita ali? Não era. Eu disse que a mulher também, né? Eu disse que a mulher também, né? Ela disse. A mãe vai fazer. A mãe precisa fazer não, né? Não, gente. Mas eu não mando indireto. Eu digo. Quando eu quero que vocês façam. É porque eu tava agulhada e tava com muita goza. Essa bagunça aí, eu ia em Maiara agora, ó. Ela chegou aqui hoje e disse que ia sim. Ela quem? A chefe. A Tatiana. Foi. Ela disse que o almoço vai demorar pra sair hoje. Porque eu cheguei aqui e tava cheio de prato pra lavar. E a minha função não é essa. É só cozinhar. Tinha outra menina que fazia isso, né? Ela disse isso. É, mas não é a função dela mesmo, não. Foi porque hoje eu não queria ninguém aqui, não. Mas ela disse isso a você. Isso aí. Que eu vou se atrasar, foi. Mas você sentiu que ela foi ácida quando ela falou? Não, não foi. Mas a gente... Ah, pra vocês terem ajudado, né? Meio mundo de gente tá no apartamento. E a gente foi na madrugada ontem e ninguém faz nada mesmo. Eu amei. É por isso que eu não recebo visitas aqui, viu? Mas que bom que vocês agora entenderam o recado. Que são as únicas que ainda entram. Você bateu uns pratos ali, você deixa. Gente, foi a primeira vez que eu vim. E eu não abro uns pratos. Seja bem-vinda. Bem-vinda. Não, mas sua energia é boa. Voltará. Voltará. Hã? Bota o banheiro, meu trabalho. Já lavei. Não, mas a gente vai fazer compras, vai fazer o desafio sapatônico. É, mas pra inaugurar o apazinho, dá pra dar uma banheira. Tem que sentir, você não quer sentir a energia, o desempenho da pessoa. Não, eu lavo a banheira de vocês, que vocês lavam perfeitamente. São quatro, mano. São quatro. Vocês dão conta. Elas estão falando. Eu não senti que fizeram 100% não, as fases não. Eu amo essa mulher. É o quê? Eu amo essa mulher. Ela sabe disso. Mas você acabou de chorar, não foi? Hã? Você acabou de chorar, não foi? Foi. Por algum momento, você pensou assim, porra, a mulher da minha vida... Não, por algum momento, sem resenha, você pensou assim, a mulher da minha vida, tipo, não tá me respeitando... Não, amor. Não? Não. Não, porque eu sei o quanto ela me respeita, isso não. E por que você chorou? Foi muita cachaça envolvida também. Ela é essa que ficou com medo de me perder? Ela voltar a querer ficar com homem? Não. 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 Não.